Olá, estamos aqui em FAV para a 4ª corrida do Campeonato Nacional de Supercross. Já fiz os treinos livres e os treinos cronometratos. Gostei da pista, fiz o terceiro lugar nos treinos livres a 4 segundos primeiro e também fiz os treinos cronometratos, fiz o quarto a 3 segundos primeiro. E agora é recuperar para fazer uma boa parte. Primeiro final. Acabei agora a 1ª manga. No arranque consegui arrancar na 2ª posição, mas quando chego à curva a moto acaba-se por ir abaixo e não baixei os braços. Tive que fazer uma recuperação muito grande e consegui acabar a manga em quarto. Agora é recuperar para a 2ª manga e vamos ver se consigo fazer igual ou melhor. Acabei agora a 2ª manga. No arranque arranquei na 3ª posição, depois houve uma queda de um piloto e aproveitei-me disso. Tive ali na 3ª posição, mas depois tive ali uma luta com este tal piloto e infelizmente o meu banco saiu e não baixei os braços e estive ali a disputar o 3º lugar. Mas na última volta de final, ele acaba por passar e acabei a manga colada a ele. E agora é treinar para a próxima corrida que fica ilustosa e vamos ver se consigo fazer igual ou melhor.